Primeiro confronto das quartas de final do Paranaense no estádio Os Pioneiros, entre Azuris e Operário de Ponta Grossa. Nesta falta, Ronaldo pegou fraco e Arthur defendeu. O Azuris respondeu no cruzamento de Wellison, mas Juan mandou para fora. Os times não estavam inspirados e as chances de gol não levavam perigo. Nesta falta, Cássio Gabriel mandou por cima. O Operário chegou mais. Vinícius Diniz parou em Arthur para fechar o primeiro tempo. 0 a 0. Na segunda etapa, o Azuris até que tentou, mas não conseguiu criar grandes chances. A maioria dos lances, cruzamentos para a área, porém sem perigo. O torcedor ficou na bronca com o árbitro, que inverteu muitos lances e também irritou os jogadores dentro do gramado. Ao final, empate em 0 a 0, deixando a decisão para o jogo da volta no próximo domingo em Ponta Grossa. Quem vencer avança para a semifinal.